Vem Espírito Santo, vem! Vem iluminar! Vem Espírito Santo, vem! Vem iluminar! Nossos caminhos vêm iluminar! Nossas ideias vêm iluminar! Olá, Catatista e liderança! Iniciemos a nossa 40ª Escola Catatética de Inscritadores. E nessa escola iremos falar sobre a convivência. O quanto nos fez e faz falta essa convivência com nossas famílias, amigos, catequizandos, comunidade. É no meio de nosso povo que conseguimos vivenciar e testemunhar a caridade de Jesus. E para iniciarmos o primeiro cartão, leremos João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Essa passagem é muito conhecida de nossos catequistas e lideranças. Mas antes de apenas lembrarmos o que a passagem nos diz, vamos nos preparar para jogar e viver com Deus. Arruma um momento do dia calmo, aonde não será interrompido e aí preparamos nosso ambiente. A sugestão do cartão é usarmos um crucifixo, a Bíblia, bela acesa e uma fosa de família. Depois nos preparemos. Esquecemos de tudo o que aconteceu e precisamos resolver. Foquemos em nossa leitura. Enfoque o Espírito Santo para iluminar nessa leitura. Lembre, vamos ler como se fosse a primeira vez e escutar o verbo. Nos coloquemos em postura de escuta e diálogo, pois é isso que iremos fazer nesse momento. No cartão 1, há três pistas para ajudar na leitura. E no item 3, há três perguntas que nos auxiliam na reflexão. Também temos o Dialogando com a Palavra, um texto com conteúdo breve, mas que nos deixa curiosos para seguir em busca. Vamos partilhar nossa experiência com Jesus. Ele nos mostra, por gesto, que a comunidade solidária pode saciar a fome e a sede de todos que estão necessitados. Nesse gesto, Jesus nos mostra a beleza de convivermos na caridade, na partilha. E para finalizar o cartão, destaque ou escreva o versículo 14, para meditar durante a semana. E assim, podemos vivenciar a Palavra de Deus em nosso dia a dia. E tornar o verbo em carne. Sigamos perseverantes para o nosso próximo cartão. Uma ótima semana e uma feliz Páscoa. Paz e bem. Daqui do meu lugar Eu olho o teu altar E fico a imaginar Aquele pão Aquela refeição Partiste aquele pão E o deste aos teus irmãos Criaste a religião Do pão do céu Do pão que vem do céu Somos a igreja do pão Do pão repartido e do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão repartido e do abraço e da paz O nosso Deus com amor sem medida Chamou-nos a vida Nos deu muitos dons Nossa resposta ao amor será feita Se a nossa colheita mostrar frutos bons Mas é preciso que o fruto se parta E se reparta na mesa do amor Mas é preciso que o fruto se parta E se reparta na mesa do amor Neste segundo cartão Apresentaremos a dinâmica Da colcha de retalho E a beleza Da convivência Bem-vindo e bem-vinda A você que nos acompanha Nesta quadragésima escola Catequética Que seja abençoado e abençoada Por Deus Pelo seu esforço Nesta formação continuada Hoje vamos conversar sobre o terceiro elemento metodológico A convivência Esta é por si só um caminho de aprendizagem É necessário aprender que não somos uma ilha E que precisamos dos outros para viver Na catequese faz-se um exercício de convivência Através de um grupo Onde se estabelece diálogo Partilhas Respeito E sobretudo a participar de forma efetiva e afetiva A sensibilidade humana se torna real Quando aprendemos a olhar o outro Sentindo as suas dores e alegrias O grupo é o espaço adequado Para experiências de ajuda Acolhida Solidariedade Perdão Todo catequista tem um grupo de convivência Seja com os catequizandos Outros catequistas Familiares A comunidade Quanta riqueza Para desenvolver uma maior participação e envolvimento Da catequese No grupo Usa-se dinâmicas Isto você encontrará Em todos os encontros dos itinerários A dinâmica permite proximidade Respeito e acolhida Ao que o outro é Permitindo cada participante expressar suas ideias Dando a chance de dialogar numa convivência fraterna A dinâmica desta etapa quer ajudar com símbolos e palavras Permitir que as ideias possam fluir para um maior enriquecimento grupal Procurar e colocar numa mesa À sua frente Uma forma de pão vazia Um pão Palavras escritas numa tarjeta com o nome dos ingredientes usados ao fazer um pão Palavras também escritas que caracterizam atitudes com a experiência do símbolo do pão Exemplo Respeito Ler a dinâmica toda do cartão 2 Para compreender o processo e os questionamentos feitos O que se quer é aprender o quanto é importante a boa convivência Partilhar com outras pessoas esta dinâmica para maior enriquecimento Continuar com o cartão 3 Abraços Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz Amar como Jesus Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz E ao chegar no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz Que todos nós que acreditamos em Deus Saibamos viver em paz e dialogar Que todos nós que cremos que Deus é Pai Saibamos nos respeitar e nos abraçar E assim chegamos ao cartão 3 desta nossa etapa de número 40 Refletindo neste cartão o tema da convivência E você percebeu que esta palavra agora já está incluída na nossa colcha de retalhos Na etapa anterior o elemento da colcha era escuta E agora completamos mais um elemento convivência Um ajuda a entender o outro Porque quando a catequese educa e valoriza os momentos de escuta E para escutar é preciso fazer silêncio Foi isso que falamos na etapa anterior também A escuta favorece a convivência por meio do diálogo É isso que reflete a nossa frase catequética Vamos ler juntos Como com a samaritana Jesus quer dialogar com cada homem e mulher Para dar-lhes água viva Neste sentido A catequese é um autêntico laboratório de diálogo Porque na profundidade de cada pessoa encontra a vivacidade os desejos e as procuras do mundo atual Frase do diretório para a catequese Então, na catequese Tudo o que fazemos é para uma educação Um exercício do diálogo Dialogando, nós encontramos a riqueza que existe no outro Dialogando, nós conseguimos equilibrar as nossas diferenças Dialogando, nós conseguimos dar as mãos E caminhar juntos no seguimento de Jesus Por isso, leia com atenção as frases que estão neste cartão 3 Reflita as perguntas do bate-papo de catequistas Como estamos desenvolvendo atitudes de valorização da vida De cada catequizando nos encontros E ainda, de que maneira as dinâmicas e o diálogo podem contribuir Para a cultura do acolhimento e da convivência fraterna Assim, reze a oração final E até a próxima etapa Daqueles que estão à minha frente Cuida bem, Senhor Cuida bem, Senhor Daqueles que me seguem no caminho Cuida bem, Senhor Daqueles que se encontram ao meu lado Cuida bem, Senhor Cuida bem, Senhor E caso for também do Teu agrado Cuida bem de mim, Senhor